Música O jornalista Jorge Duarte esteve conversando com os alunos de jornalismo do segundo ano da noite na última segunda-feira, dia 5 de outubro. Jorge trabalhou no setor de comunicação da presidência da república durante nove anos, nos mandatos de Lula e Dilma Rousseff. O jornalista contou sobre sua experiência profissional ao longo da carreira, especialmente sobre assessoria de imprensa. Jorge Duarte falou que no período em que Lula era o presidente, um dos papéis dos assessores era o de fazer a ligação direta entre a presidência e a população, deixando a mídia muitas vezes para trás. O jornalista ainda opinou sobre o futuro da assessoria de imprensa, dizendo que deve mudar em breve, já que atualmente é muito engessada. Música